Nós vamos falando agora sobre a questão do salário dos médicos em Três Lagoas. Porque na última semana, a gente inclusive foi destaque no Jornal do Povo na edição de sábado, falando sobre a questão do reajuste salarial do prefeito. Porque a justiça, ela determinou o cancelamento do reajuste no subsídio do prefeito Ângelo Guerreiro, do vice-prefeito e dos secretários aqui de Três Lagoas. Essa decisão, gente, ela vai impactar também na questão do salário dos médicos. Inclusive, no ano passado, nós mostramos aqui uma reportagem falando da ida de alguns médicos até a Câmara Municipal, pedindo apoio dos vereadores para aprovação de um projeto que previa o reajuste do salário dos médicos, o aumento do salário dos médicos com base no reajuste do prefeito. Era necessário alterar o salário do prefeito para que os médicos também pudessem receber aquilo que é de direito. Para a gente entender um pouco melhor sobre esse assunto, sobre essa questão aí do salário dos médicos, o porquê que isso vai impactar no salário desses profissionais, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Luciana Brasal, ela que é a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, está acompanhada aqui do médico, doutor Vinícius Neves, são os nossos entrevistados do dia para a gente falar sobre esse assunto, o que isso vai impactar para a cidade. Primeiro, Luciana, eu quero agradecer pela tua presença, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana, bom dia a todos os telespectadores, é um prazer estar aqui para a gente discutir um assunto tão relevante. Doutor Vinícius, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado mais uma vez. Luciana, ontem, inclusive, o sindicato emitiu uma nota falando sobre essa questão. Como que o Sindicato dos Servidores Públicos de Três Lagoas analisa essa decisão da justiça? Nós entendemos assim, Ana, que é um direito do servidor ter uma carreira, seguir avançando na sua carreira e ter os seus vencimentos aumentados conforme as decisões de acordo coletivo, conforme todas as progressões, promoções, todo o desenvolvimento da sua carreira. E isso está sendo difícil, os médicos principalmente, mas temos outros profissionais também que estão com dificuldade de receber esse valor por conta do valor do subsídio do prefeito, que está congelado já há algum tempo. Então, isso ultrapassa o teto do prefeito, e aí esses profissionais não recebem todo o salário que eles teriam direito. Então, tudo o que ele ganha e passa acima do teto do prefeito é retido na administração, é retido pela prefeitura, porque pela Constituição ninguém pode receber mais do que o prefeito no município, ou que o governador, ou que o presidente da República, sucessivamente. Então, por isso, o sindicato se coloca numa posição que nós defendemos que todo servidor tem direito a ter uma carreira. E esse empecilho nos preocupa bastante. Pois é, porque o salário do prefeito Ângelo Guerreiro era de R$ 24 mil, né? R$ 21 mil foi para R$ 34 mil, né? R$ 34 mil e R$ 500 reais. Hoje tem profissionais médicos, doutor Vinícius, que recebem acima deste valor pelo serviço que presta, é isso? Na verdade, desde 2019, todos os profissionais que trabalham nos postos de saúde, eles já ultrapassam esse teto. E desde 2019 não recebe aquilo que ultrapassa. Então, na verdade, essa questão da correção do salário do prefeito seria uma correção para resolver o problema de outros profissionais, não só médicos, né? Outras tantas categorias que a gente tem aí, que não conseguem receber todos os seus vencimentos. E aí, desde 2019, né? Tudo aquilo que entra como reajuste anual, mestrado, doutorado, especialização, isso acrescenta no salário, mas como não se pode receber, isso aumenta apenas os descontos que os profissionais recebem. Então, a gente teve problema, por exemplo, na pandemia, que o profissional não poderia receber hora extra, ficou com dificuldade de ter profissionais em alguns locais. A gente tem profissionais que estão tentando se especializar, mas também não vê o incentivo nisso, porque o salário não vai ser reajustado, só aumenta a quantidade de dinheiro que ele vai perder anualmente. Então, o reajuste do salário do prefeito não reajustaria o salário desses profissionais. Os profissionais receberiam apenas aquilo que está previsto já em Olerite, mas que não chega para eles. Então, na verdade, vocês já recebem esse valor, de acordo com o que é estabelecido o salário de cada profissional médico, de acordo com aquilo que vocês realizam, executam, só que vocês têm devolvido esses valores, o que passa o teto do prefeito? Exatamente. Vem ali no Olerite o valor total, mas ali mesmo ele já retém aquele valor que está excedendo, que seria o salário do prefeito. E, Luciano, então reajustar o salário do prefeito, o subsídio, seria para atender a categoria desses profissionais, para fazer com que eles não tenham que devolver dinheiro? Isso. A administração, a procuradoria do município, os vereadores, encontraram uma brecha em outros municípios que já tinham esse aumento, fizeram essa legislação, e fizeram também em Três Lagoas. Tanto é que fizeram uma lei para os vereadores, e esse aumento dos vereadores vai ser só na mudança de mandato, mas do prefeito, para atender toda essa necessidade, toda essa demanda, foi reajustado no momento da aprovação da lei. E isso veio trazer um alívio para os profissionais. Tanto é que está tendo um julgamento lá no STF, falando sobre essa possibilidade. E Três Lagoas, graças a Deus, tem um suporte financeiro que pode arcar com essa despesa, que pode arcar com esse reajuste do subsídio do prefeito, permitindo que os profissionais que atuam, não só na saúde, como em outros setores, recebam os seus vencimentos, a sua remuneração no total. Então, a gente não é que... Ah, vamos defender o aumento do prefeito. Não é isso. É uma necessidade até para atender todas as categorias e um reajuste que não seria nada exorbitante. Porque, na verdade, não existe outra maneira de vocês receberem aquilo que é de direito de vocês, pelo concurso que vocês prestaram, a não ser reajustar o subsídio do prefeito. Porque, conforme a Constituição prevê, ela não permite que nenhum servidor receba mais que o chefe do executivo. Isso. Desde 2019, a gente tem sentado com a administração e foram, assim, inúmeras rodadas de conversa, né? Para tentar diversas maneiras de viabilizar isso, o quanto antes. Foram vários impedimentos, tentou-se de todas as maneiras. E aí as pessoas vêm perguntar, mas precisa realmente reajustar o salário do prefeito para vocês conseguirem receber? Eu falo assim, olha, foi a única solução que a gente vislumbrou, assim, de tantos, de anos, né? Anos, anos, conversando. Então, essa é a maneira, né? E, assim, a interrupção desse reajuste agora, ela atrapalha, por exemplo, várias estratégias na área da saúde que vinha tendo, né? A gente vai ter problema de, por exemplo, o médico realizar hora extra, né? A gente tem em Três Lagos uma escassez um pouco de profissionais médicos. Então, já tem profissionais médicos devolvendo plantão porque precisa, aí, cumprir o máximo de plantões, senão o restante não vai receber. Na atenção primária, né? Os profissionais iriam fazer hora extra para absorver muito a demanda da dengue. Isso já não vai poder mais acontecer, porque senão ia acabar trabalhando de graça também. Então, o impacto, ele é de uma maneira geral, né? Impacta a carreira do servidor, impacta a motivação dele de se especializar, a gente ter profissionais cada vez mais especialistas aqui, impacta na área da saúde também, até a estratégia de saúde pública. Pois é, porque os médicos, né? Eles, enfim, prestaram concurso e a gente sabe que nem todos os profissionais querem atender pelo SUS, né? E a gente tem acompanhado, muitas prefeituras acabam reajustando, oferecendo um salário melhor, até para poder ter esses profissionais atendendo pelo SUS, né? Pois é, é o que a gente espera, assim, né? Que o profissional esteja dedicado ali e com a certeza de que aquilo que ele está trabalhando ele vai receber ali ao final do mês, né? E era essa expectativa, né? A gente recebeu aí com bastante empolgação a resolução desse problema, que era uma coisa que já vinha se arrastando e agora, de novo, vem esse impedimento, assim, isso para a categoria dos profissionais médicos e acho que as outras também que passam por esse problema foi um baque bastante importante. Vocês acreditam que muitos profissionais podem deixar de atender pelo SUS, enfim, abandonar o concurso ou não? Acho que já estão deixando, na verdade, assim, né? Não vou dizer de sair do seu local de trabalho, mas, por exemplo, na UPA e no SAMU você tem um limite até onde você vai conseguir atender. Então, o profissional vai acabar procurando outros locais para atender, ou a saúde privada, enfim, porque ele vai ter aí agora um tempo mais livre para não atender onde ele estaria anteriormente aí com esse reajuste. A gente já teve alguns colegas também que já, desde 2019, né, que foi aquele concurso grande que nós tivemos, que já também deixaram o município em vista de não vislumbrar uma resolução desse problema. E tem municípios que acabam pagando o salário melhor, né, Luciane? Quem se formou em medicina, é óbvio que ele quer ser valorizado, né? É, todo profissional busca valorização na sua carreira, né? E a medicina é uma carreira que tem um grande impacto na população, né, Ana? Nós temos aí estabelecimentos, unidades de saúde que tem saúde da hora, que funciona até as 19 horas. Nós temos aí feriados onde unidades de saúde atendem. Como que nós vamos atender isso se o profissional vai trabalhar de voluntário? Ninguém quer trabalhar de graça, né, Luciane? Às vezes, se for uma coisa pessoal dele fazer um trabalho voluntário, é uma outra coisa, mas não dentro da sua atividade laboral, né? Exatamente. Ele busca ali a valorização, a sua carreira, tudo mais. E a gente entende isso, que é uma necessidade esse subsídio do prefeito ter esse reajuste para poder atender toda essa demanda que nós temos. E a gente fica muito temeroso que a população venha a sofrer as consequências disso. Faltar profissionais nos postos de saúde. Faltar profissional nos postos, no SAMU, no UPA, que nós estamos nesse período de dengue ainda, né? Não acabou a dengue, não acabou o Covid, né? Nós temos aí as síndromes respiratórias que estão por vir, problema sério, principalmente crianças e idosos, que tem que ter um atendimento do médico e a gente tem esse problema aí pela frente. Então, nós temos, assim, bastante preocupação com isso. E como sindicato, a gente entende que é importante valorizar a carreira do profissional. O profissional, ele almeja isso, né? E ele merece ser valorizado. E o concurso foi a porta de entrada dessa grande leva de profissionais que vêm atender com maestria, né? Nós temos profissionais sensacionais, maravilhosos, como o doutor Vinícius, né? Que dedica tanto à saúde pública e merece a sua valorização e o respeito de todos nós. Pois é, a gente viu que aí no passado sempre teve uma escassez de alguns profissionais, conforme o doutor colocou, de algumas especialidades. O município vem conseguindo suprir isso. Mas é claro que se você não valoriza o profissional, o profissional vai procurar outro local que valoriza, né? Que tem um salário melhor, né, Luciana? É, nós estamos conseguindo atender, né? Todas essas demandas. E tem municípios por aí que pagam muito mais, né? Então, Três Lagoas não paga mal, paga bem, com certeza. Mas como? Então, chega ao teto do prefeito, tem que devolver todo o dinheiro, todo o meu esforço foi devolvido para a administração. Numa conta rápida aí, estamos falando em 3 milhões de reais que já foram devolvidos, são os descontos que são promovidos aí no valor até de 3 milhões de reais. Então, é muito dinheiro que esses profissionais estão deixando de receber. E você tem uma média de quantos profissionais, doutor? Nas unidades de saúde hoje, são 35, mais ou menos, em média, né? Mas existem outros de outros setores, existem outras categorias também. Se não me engano, o último levantamento está em torno de 70 profissionais, mais ou menos, até antes do reajuste que teve aí esse ano. Eu acho que esse número já até ultrapassou. Pode ter ultrapassado por conta disso, por conta do reajuste. Nós tivemos um reajuste no início do ano, de 5,79, que mudou, né? Aí mudam as faixas salariais, e isso pode ter aumentado. Nós não fizemos o levantamento de quantos profissionais. Gerava em torno de 70 e poucas pessoas. Que não são apenas os médicos, né? Mas outras categorias. Até da educação também tem, né? Da educação também. Especialistas. Aí, na educação, o problema é diferente. Porque na educação, são pessoas que já têm uma carreira de muito tempo, né? Então, esse avanço na carreira que proporcionou essa questão, no caso da saúde, no início da carreira, já tem esse problema. Então, não teve nem... Tomaram posse, logo após, já teve esse problema. E agora, qual é a expectativa de vocês? O que vocês esperam? Já tem alguma outra alternativa, doutor? A prefeitura recorreu da decisão? Acho que a Luciana vai poder falar melhor. A prefeitura recorreu, né? Já está em Campo Grande, lá com os desembargadores, para ver... A gente fica no aguardo, na expectativa, se essa eliminar. Porque o que a gente espera é que a eliminar seja caçada, né? Para que a lei possa voltar a valer até o julgamento do STJ. E a gente espera que, assim, na verdade, reforçando, né? Não é um aumento, é só que as coisas se resolvam, porque... Não acho que a prefeitura de Três Lagoas paga mal, pelo contrário. Mas eu acho que, a partir do momento que você presta um concurso e se propõe a um determinado serviço, você espera receber por aquilo. Então, a gente espera que esse problema seja resolvido para que os profissionais possam se especializar cada vez mais e continuar se dedicando aí com tranquilidade aí nos seus postos de trabalho. Pois é, conforme ficou muito bem explicado, na verdade, eles já ganham isso, né? O salário dos médicos que estão tendo que devolver, não só dos médicos, como os outros profissionais, porque o valor acaba ultrapassando o salário do prefeito. A gente vai continuar aguardando isso e a gente fica torcendo para que isso não impacte, né, Luciana? Principalmente para a população, que é as pessoas que mais precisam do Sistema Único de Saúde, as pessoas menos favorecidas, né? A gente espera que, após o julgamento em Brasília, aí sim, né? Seja uma coisa definitiva. Mas, por enquanto, a prefeitura tem condições de arcar com isso. Então, nós esperamos realmente que essa liminar seja cassada e que eles possam voltar a receber o seu salário na integridade, os seus vencimentos na integridade, né? Para que possam continuar prestando o excelente serviço que prestam a nossa comunidade. Tá certo. Obrigada, Luciana, pela sua presença. Obrigada, doutor Vinícius. Se tiver algo mais que vocês queiram esclarecer, fique à vontade. É só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui esclarecendo para os nossos servidores, para os servidores filiados ao sindicato que nós buscamos que essa nota foi realmente para colocar o nosso posicionamento que nós defendemos o servidor, né? Que o servidor tem direito a ter a sua carreira e receber por isso. E a gente fica muito feliz dessa oportunidade de estar aqui esclarecendo e pedimos aos profissionais médicos que aguardem aí, vão ver essa decisão do Tribunal de Justiça aqui do Estado para ver se consegue suspender essa liminar. A gente acredita que a assessoria jurídica do município, o doutor Guzmão, é um profissional de excelência que vai conseguir reverter isso e depois a gente aguarda o STJ definir o que vai resolver. Até lá, a gente fica na expectativa. Obrigada, doutor, também. Obrigado, obrigado pela oportunidade aí mais uma vez, Ana. Obrigado. Obrigado.